Esses remédios não são quimioterapia, eles não agem em células normais do corpo da gente, eles estimulam a imunidade. Então os efeitos colaterais são pouquíssimos, tá? A maior parte das pessoas não tem efeito colateral. Digamos que 15% a 30%, ou seja, 1 a 3 pessoas em cada 10 tem algum tipo de efeito colateral. A grande maioria não sente nada, tá? E quando tem o efeito colateral, ele é um pouco estranho. Ele não é como o da quimio, ele é feito do aumento da imunidade. Então às vezes a pessoa tem uma inflamação no pulmão, que é a própria célula de defesa atacando o pulmão normal. Pode acontecer a inflamação no intestino. Eu já tive paciente com melanoma que a célula de defesa aprendeu a atacar o melanoma, mas também aprendeu a atacar as pintas. Então ele foi perdendo as pintas do corpo, fez aquela doença que a gente chama de vitíligo, placas brancas, né? Isso é feito colateral menor, apenas estético, né? Não tinha nenhum tipo de interferência na vida da pessoa. Mas podem ser desde coisas simples, tipo isso, até coisas mais graves contra a inflamação do pulmão. Todos esses efeitos são bastante manejáveis se a gente souber que se relaciona ao remédio. A gente trata com remédios tipo corticoide, bloqueando a imunidade, e aquilo volta a funcionar de maneira correta, tá? Não tem tanto problema. Não tem tanto problema. Obrigado.